Calma, 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 não fecha o vídeo não! Hoje a gente vai falar sobre biomedicina. Só que antes eu vou tirar essa aqui que tá muito caldo. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Olá Ciência. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre biomedicina, porque muitos inscritos têm perguntado sobre como que é o curso, sobre quais as dificuldades, quais as qualidades do curso de biomedicina, além disso, qual que é o papel do biomédico na sociedade. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo do canal Olá Ciência, o que é biomedicina, dá uma passadinha lá, porque você vai entender um pouco das 36 áreas de atuação que o curso tem, e além disso vai entender a minha motivação pra fazer biomedicina. Quando eu entrei no curso de biomedicina, eu não fazia ideia de como é que seria o curso, qual seria o futuro. Eu só tinha decidido que eu queria biomedicina, porque eu gostava da área de biologia, química, e gostava também um pouco de pesquisar coisas novas, sobre saúde humana, etc. Mas eu não tinha ideia de o que seria o curso. E aí no início você começa a receber várias ideias, vários professores te falando o que vai ser da profissão, o que vai ser do curso, e aí você começa a entender mais ou menos. Eu vou tentar passar essa ideia pra vocês, pra que vocês não tenham dúvida de que biomedicina é o curso certo pra vocês, beleza? O biomédico é o cara que vai trabalhar dentro do laboratório, principalmente, que vai auxiliar o médico no seu diagnóstico, nas suas decisões, dando pro médico suporte no sistema de saúde. Quando você vai no médico com uma dor de garganta, por exemplo, vocês já perceberam que o médico nem espera nenhum exame pra te passar um antibiótico? Essa conduta não tá errada, porque o médico tem uma ideia de qual é a bactéria que tá causando aquele problema, baseado nos sintomas, nos sinais que ele tá vendo na sua garganta. Só que o problema é que, às vezes, a pessoa pode começar a tomar um antibiótico, ter uma melhora, e aí, depois de um tempo, essas bactérias voltam com muito mais força. Em teoria, essa pessoa tomando antibiótico acabou selecionando bactérias resistentes, e aí que ela volta no médico. E essas bactérias resistentes são um pesadelo de qualquer médico. É aí que entra o papel do biomédico. Esse é só um exemplo. O biomédico vai receber a amostra do paciente, normalmente é o próprio médico que coleta no próprio consultório, mas essa amostra vai chegar no laboratório pra toda uma equipe que você provavelmente não conhece, nunca ouviu falar, mas que vai analisar a sua amostra e vai detectar qual é aquela bactéria, ou vírus, ou o que for, e aí vai dar pro médico o resultado. Como é que faz isso? Poxa, a gente tem que cultivar a bactéria, fazer exames de DNA, no caso de vírus, ou outros exames pra detectar o vírus, pra caso de protozoários, exames de fezes, essas coisas, é o que chamamos de análises clínicas, é o que dá suporte ao médico. Só que o biomédico não é só isso, né? Quando eu entrei no curso, eu achei que isso ia ser o curso, mas eu descobri que tem... Olha, a biomedicina é um curso que vai te dar uma ampla visão do mundo da ciência. À medida que você vai avançando no curso, ele vai ficando cada vez mais complexo, mas complexo não significa difícil, significa mais interessante, com mais coisas pra serem aprendidas. Então, você começa a ter patologia, citologia, microbiologia, bioquímica, que são matérias que vão se complementar e vão te dar uma ideia pra você se preparar na hora de dar um diagnóstico pro médico, pra apresentar qual que é a situação do paciente. Você precisa estar sempre atualizado, lendo artigos, publicações científicas, ficando ligado em sites de ciência, porque na ciência, galera, o mundo gira muito rápido, as coisas são muito rápidas. Semana passada, por exemplo, apareceu um novo biomarcador de celostronco. Quem sabe o que pode aparecer na nova semana? Há poucos dias, por exemplo, lá na Inglaterra, eles aprovaram pela primeira vez a edição de embriões humanos pra fins de pesquisa, né? A pesquisa, lá na UFMG, por exemplo, ela é muito forte. Lá na UFMG você foca em análises clínicas ou pesquisa. A maioria dos alunos acaba focando na pesquisa, emendando um mestrado, um doutorado, às vezes vão pro exterior, tem vários programas de intercâmbio. Então isso é muito importante na ciência. Depois que você se forma, o que você vai fazer como biomédico? Bom, você pode chegar e ir pro laboratório, ou você pode escolher uma das 36 áreas de atuação, que também são muito legais, algumas mais valorizadas do que outras, mas não significa que as menos valorizadas não são menos importantes. É o que eu contei aí no caso do médico lá, que tava tratando uma dor de garganta que não se resolveu. Existem várias outras histórias, que vocês vão aprender durante os seus estágios, vocês vão passar nas suas vidas, e vocês vão começar a enxergar a vida humana de uma forma um pouco diferente. Você acompanhando a vida do seu paciente, ou então acompanhando os resultados daquele paciente, você começa a torcer pela vida dele, ou às vezes você perde um paciente que você tava acompanhando, e você sente mesmo no início. Então são várias experiências que a biomedicina pode te oferecer. Com relação à biomedicina no Brasil, pessoal, infelizmente o biomédico ainda não tem um piso salarial. Isso é uma questão que tá sendo muito discutida nos conselhos federais de biomedicina, no conselho estadual, mas eu acredito que dentro de alguns anos já vamos ter um piso que equivale à nossa importância na saúde pública. Finalmente, com relação ao papel do biomédico no Brasil, comparado com no exterior. Eu estive na Austrália durante o intercâmbio, durante um ano, e tive a oportunidade de acompanhar vários biomédicos lá na Austrália. Lá, realmente, o reconhecimento do biomédico como cientista é muito maior. Infelizmente. Lá, se você fala que você faz biomedicina, o pessoal vem assim, nossa, sério, cara? Você deve ser muito inteligente. E a gente se sentia mesmo mais valorizado, sabe? Aqui no Brasil, falta um pouco dessa valorização do próprio biomédico, e também de outras áreas que fazem ciência. Como biólogo, como farmacêutico, como próprio médico, que tá trabalhando na área de pesquisa. Alguns inscritos, eles têm pedido pra eu falar um pouco do papel da biomedicina, e de alguns biomédicos na pesquisa brasileira, nos avanços da ciência no Brasil. Eu posso citar vários exemplos, mas sem falar os nomes dos biomédicos, porque eu não tenho agora todos eles, mas eu sei de alguns trabalhos, por exemplo, em um dos vídeos que eu fiz aqui no canal, o vídeo sobre ciência sem fronteiras, eu citei o exemplo da Isabel Torres, uma biomédica que faz pesquisa com os nucleossomos, pesquisa com o câncer. Já ouviram falar dessa pesquisa que tá rolando aí, da vacina da dengue no Instituto Butantan? Pode ter certeza que tem biomédicos responsáveis, porque nós biomédicos, estudantes de biomedicina também, nós temos um papel essencial na pesquisa. A gente, diferentemente dos biólogos ou dos farmacêuticos, a gente forma em saúde humana, a gente é especializado pra fazer pesquisa com células humanas, com a saúde humana. Então o biomédico é muito requisitado nesse tipo de pesquisa. Bom, eu queria só deixar essa mensagem pra vocês, pessoal. O curso de biomedicina é um curso maravilhoso, muito bom mesmo. Eu gosto muito, tem várias opções pra você seguir na sua vida. Então, olha, se você tá em dúvida, leia muito mais, assista outros vídeos, porque tem vários aí pelo YouTube. E tenha certeza que se você um dia pensou que pode ser biomédico, é porque você gosta de ciência, gosta de pesquisar. E você é certo pra fazer isso, então acredite. Qualquer dúvida a respeito do curso, deixa aí nos comentários, que eu vou ter todo o prazer pra responder, beleza? Um grande abraço, muito obrigado mesmo, e continue seguindo o canal. Valeu!